Música O Parlamento Nacional questiona a iniciativa Chefe de Estado de Zeramos Ortaniã, Tamba autoriza negociante a eleba síria, faãn aifuã e a recinto palácio presidencial. Durante a intervenção e a plenária, deputado José Bancara Fratalin questiona a iniciativa Presidente da República, Júlia Ramos Ortaniã, Tamba autoriza negociante a eleba síria, faãn aifuã e a recinto palácio presidencial. Deputado síria, palácio presidencial, é o mercado, faãn aifuã, mas o palácio é o presidente do funcionário síria, faãn aifuã. O palácio presidencial é o palácio presidencial, faãn aifuã e a recinto palácio presidencial. O palácio presidencial é o palácio presidencial, faãn aifuã e a recinto palácio presidencial. a república é o palácio para o presidente da república ou funcionário. O palácio vai fazer isso. Obrigado. O palácio vai fazer isso. O palácio vai fazer isso. O palácio vai fazer isso. Obrigado por assistir.